Esse intercâmbio, não só com ex-alunos e outras academias daqui de Araraquara, você faz esse intercâmbio com as cidades da região, o mesmo capital? O Goianismo não luta comuns, assim? Não, eu faço, eu faço, que nem eu tenho um evento nosso, né, que é o Raja Stadium. E no Raja, a gente faz lutas de Muay Thai, mas chama todo mundo. O que é o Raja Stadium? Raja... Por que esse nome? Isso, boa pergunta. Na Tailândia tem o grande estádio de Muay Thai, que é o Raja Daman. Ah, entendi. O Raja é um nome indiano. Sim, hindu. Isso. Então, isso, hindu. Aí, o Raja Daman, que é o maior estádio de Muay Thai na Tailândia, eu entrei lá pela primeira vez, eu fiquei assim, ó... Meu Deus. As lutas são as lutas mais feroz nesse estádio. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, Cara, eu preciso fazer alguma coisa que dê ritmo para os atletas do Brasil. Por que o Muay Thai tailandês é melhor que o do Brasil? Primeiro, nasceu lá. Segundo, os caras treinam de 4 a 8 horas por dia. E terceiro, mais importante, ritmo de competição. Já ouviu falar do jogador que tá sem ritmo de competição? Sim. É a mesma coisa. O ritmo de competição, ele é muito importante. Então, eu lá era assim, ó... Ah, você lutou hoje? Tá bem? Não tá machucado? Tá, vai ter uma luta no final de semana que vem. Quer lutar? Bora, põe no gato. Luto. Você entendeu? Então, eles lutam sempre. Sempre. Tá sempre lutando. Aí, eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa no Brasil que eu consiga fazer isso. Aí, o que eu fiz? Criei o Raja Stadium em homenagem ao Raja... O Raja da Tailândia. Aí, eu fazia um evento por mês. Um evento por mês. E reunia todo mundo. Chamava geral. E, graças a Deus, hoje... Hoje... Nossa, eu sou muito grato a isso. Porque... Se eu falar assim, ó... Tem um evento agora. Chove inscrição. Chove. Por quê? Eu... Hoje, eu faço um trabalho... Graças a Deus, um trabalho de qualidade. Um trabalho bacana. E eu respeito os atletas. Que nem o atleta vai lutar. Você vai lutar no meu evento? Tá. Você ganha a comissão de pay per view. Você ganha a comissão de venda de ingresso. Eu nunca ganhei pra lutar no Brasil. Nunca. Você entendeu? Mesmo você sendo um amador. Então, eu te dou essa possibilidade... De você ganhar o seu dinheirinho também. E aí, fazendo isso... Eu começo... Aí, as equipes começaram a crescer. Sabe? Começaram a crescer. Começaram a vir. Conhecer. 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 E lá atrás, quando eu abri o estádio... A gente não tinha o sistema de arbitragem. A gente não sabia. Todo mundo tava aprendendo. Você entendeu? A gente não sabia. A gente falava assim... Ah, você tá de bobeira aí? Não tá fazendo nada? Ô, cara. Julga essa luta aí. Você entendeu? Mas que critério que você tem pra julgar? Então, era isso que eu ia perguntar pra você. Você tá falando de arbitragem no Muay Thai? Isso. Se no Muay Thai vale tudo... Como é que você julga? Como é que você vai... Como é que você vai criar critérios pra dizer pra aquele cara... Não, tem... Sim. Como é que é isso? Por exemplo, tem alguns golpes que não valem. Alguns golpes que não valem. Por exemplo... Bater na nuca do oponente. Bater na genital. Chutar o oponente quando ele estiver em quatro apoios. E eu, como árbitro... O árbitro... Qual o papel do árbitro? Proteger a integridade física do atleta. Então, você é o maestro ali em cima. Você edita o ritmo da luta. Tá? Então, se você ver que uma situação tá muito discrepante... Uma luta muito discrepante... Em nível de força e técnica... Você tem que proteger aquele atleta mais fraco. Então, por exemplo... Tá? Você tomou um golpe... Caiu... Pôs um pé no chão... Tocou um pé no chão... Pôs a mão e um joelho. Na regra... Pode golpear. Mas eu não deixo acontecer. Então, eu sou um árbitro extremamente conservador. Então, por exemplo... É muito raro você ver o árbitro... O cara tomou um soco... Caiu... É muito raro você ver o árbitro... Pegar a cabeça do atleta... Antes dele cair no chão. Eu já faço isso. Eu não deixo o atleta bater a cabeça no chão. Eu já seguro. Bom... Por quê? Porque... De repente, ele tomou um soco... O pescoço tá mole... E ele bate a cabeça no chão... Faz aquele chicote... O cara morre. Dá uma merda com o menino lá... Quem é o culpado? O árbitro. Entendi. A responsabilidade é grande. É do árbitro. É sempre do árbitro. Então, o árbitro... Ele tem que proteger. Eu prefiro mil vezes... Que a equipe adversária... Me xinga lá... Lá fora... Porque... Eu tô protegendo demais um atleta... Do que amanhã... Depois... Aquele atleta... Fique aleijado... Acontece alguma coisa com ele. E você é o responsável. E eu sou o responsável. Entendi. Então... A gente tem que proteger o atleta. Aí, depois... Eu fiz muitos cursos de arbitragem... Com tailandeses no Brasil... Fui pra fora... Estudei bastante... E criei o meu corpo de arbitragem. O nosso corpo de arbitragem... Hoje, o Rajas Stadium... O que ele faz? Nós arbitramos... Nós arbitramos lutas... Pra toda a região... Ah... O pessoal contrata a gente... Pra arbitrar a luta... Ah... Ah... Você quer fazer um evento... Você me contrata... Eu levo meu ringue pra você... Arbitro as suas lutas... Caso as lutam pra você... Faço o banner... Se você falar... Monge... Eu quero ficar no evento assim... Sem fazer nada... Você pode ficar... Porque hoje... Eu te vendo isso... Eu te vendo essa possibilidade... Entendeu? Porque tem alguns promotores... Que eles querem fazer o evento... Mas eles querem ficar tranquilos... Eles não querem ficar se preocupando... Eles querem... Pô... Curtir a família... Ou até mesmo... Curtir os seus atletas... Levar os atletas pra lutar... Então eles contratam... Nosso corpo de arbitragem... Nosso corpo de arbitragem... Hoje ele é completo... A gente faz desde a do Purple View... Até... Até a locução... A gente leva até o locutor...